Isso aí é história, viu galera? É mais um Guerreiro das Estradas Tecnobus Pra vocês Muito show de bola Muito lindo Você sabe o que significa isso Tamo juntos É isso aí galera Beleza com vocês Aqui é Rodrigo Nogueira Do canal Rotas do Nordeste Diretamente de Salvador, Bahia Trago mais uma lenda Encontrei Tecnobus É isso aí Antigo lendário da Itapemirim Itapemirim que idealizou a façanha De construir seus próprios ônibus Naquele tempo do auge Mas independente de qualquer coisa Busologia é a nossa vida É a cápsula do tempo O tempo passa e as histórias ficam Portanto no tempo da Itapemirim Era MRE3350 Ônibus do ano 1994 Chassi Final Z 973 Atualmente Placa Mercosul É realmente fantástico Show de bola Esse cenário incrível A negada tá me olhando ali Achando que eu tô doido O que é que o cara tá fazendo Filmando ônibus Vocês tão vendo aí Que lindo galera Realmente fenomenal Eu queria compartilhar com todos vocês Eu fico feliz em ver Essa máquina respirando Esse ônibus Praticamente intacto Pelo ano Que legal E aí tô compartilhando com vocês aí Esse cenário fenomenal Tá bom A Itapemirim Que tem um legado A nível nacional Uma das primeiras viações De transporte de passageiro Em nosso país E toda vez que eu vejo Um ônibus assim Desse jeito Respirando Me dá alegria Realmente eu fico muito feliz Porque a gente vai lembrando Aquele tempo De infância Que viajávamos com a família Nos pontos de apoio Nas rodoviárias Um dos primeiros Três eixos Isso aí cortou O Brasilzão aí Trazendo muita alegria Para aqueles que estavam A bordo Tá bom Mas também tem os momentos tristes Mesmo porque A viagem é uma fase Em nossa vida Que muitas das vezes Partimos Para visitar Parentes Familiares Amigos No entanto Também viajamos Para solucionar problemas E nem sempre Os problemas Eram favoráveis Então a musologia É isso Traz boas recordações E também Recordações Tristes Olha que legal Tecnobus Para vocês Espero que vocês Estejam gostando aí Desse vídeo Totalmente busólogo Vocês irão Desfrutar Da mais bela História Da busologia Nacional Oh que legal Salvador Bahia A terra da alegria Estamos aqui Diretamente Desse cenário Vocês estão vendo aí As árvores Show de bola Realmente muito top E ônibus Descansando Com todo amor E carinho Tecnobus Para vocês Eu vou finalizar O vídeo Com toda alegria Tá bom galera Encontramos mais um Tecnobus Respirando Trazendo motivação Para aqueles Que são apaixonados Pelo trecho É isso aí De Rodrigo Nogueira Saudações E até os próximos Conteúdos Vou finalizar O vídeo Mais na frente Aqui Só para a gente Pegar esse ângulo Vocês podem fazer Print aí À vontade É isso aí Tamo junto Música 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 Legenda Adriana Zanotto